E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o reconhecimento de união estável pós-mortem. Vocês vão entender o que é isso, mas enquanto vocês ficam aí pensando no que é isso, eu já vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e volta para ouvir sobre reconhecimento de união estável pós-mortem. Pois bem pessoal, pós-mortem é uma palavra que vem do latim e que em tese explica o que? Que a pessoa faleceu ali, você tinha uma relação com essa pessoa que acabou falecendo, você não fez ali o reconhecimento dessa união estável enquanto ela estava viva, então agora você vai fazer o que? Pós-mortem, ou seja, após o falecimento, tá? Então como que você vai fazer isso? Vai intimar ali todos os herdeiros dessa pessoa e vai mostrar ali para o juiz que você, enquanto essa pessoa era viva, tinha um relacionamento com ela. E o que você tem que demonstrar? Que era um relacionamento duradouro, que parecia, se como casados fossem, que tinha uma continuidade, não era um negócio aleatório, né? Então você consegue provar ali com fotos, tipo foto antiga, foto atual, foto mais atual que tiver, consegue juntar com correspondências que a companheira ou quem está ali tentando provar esse reconhecimento recebiam na mesma propriedade que a pessoa com quem ela convivia, então junta ali cartas antigas e tal. Se você tiver isso, maravilhoso, a declaração de imposto de renda onde consta que a pessoa era dependente do outro e melhor ainda, se tiver a carta de concessão de benefício do INSS, que mostra que essa pessoa que quer o reconhecimento, ela recebe atualmente pensão por morte dessa pessoa que faleceu, perfeito! Com todas essas provas você consegue o reconhecimento de união estável muito fácil, tá? Vai ter toda a dor de cabeça de os herdeiros implicarem, os herdeiros falarem um monte de coisa, mas você consegue isso muito facilmente, tá bom? E apesar de nós termos uma decisão do STJ de falar que o reconhecimento de união estável é possível, mesmo que você não entre com uma ação, há juízes que infelizmente querem que você entre com a ação para reconhecer, diria eu, o óbvio, né? Porque se você tem uma carta de concessão do INSS que está a companheira lá como dependente da pessoa que faleceu, que é mais prova do reconhecimento de união estável, mas tem juízes que fazem questão e a gente tem que entrar. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!